Já fez a declaração do imposto de renda? Bom, eu já fiz a minha para não ter problema nenhum, viu? Ainda faltam aí cerca de 40 dias para o fim do prazo, mas a dica dos especialistas, claro, é separar todos os informes para não sofrer com a correria da última hora. Celso já está com tudo organizado e separado para facilitar a declaração do imposto de renda. Ele é do tipo cauteloso, prefere fazer tudo com tempo para ficar mais tranquilo. Então, organizar papelado, o que é médico, o que é saúde, o que é escolar, deixar tudo no jeito, fazer um resuminho na hora que você for fazer no computador, você já lançar tudo direitinho para não ter erro. O comportamento do aposentado é o considerado ideal, segundo este advogado, já que o sistema da Receita Federal está a cada dia mais avançado e encontra erros com certa facilidade. Por isso, o contribuinte deve agir de maneira a minimizar as falhas e o eventual prejuízo. Após o dia 30 de abril, o contribuinte vai pagar 1% de multa por mês de atraso sobre o imposto devido. Ele pode chegar a pagar até 20%, se ele atrasar, portanto, 20 meses, do valor do imposto devido só de multa por conta do atraso. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina no dia 30 de abril. Só aqui na região de Rio Preto, mais de 260 mil declarações devem ser enviadas para a Receita. O formulário é de fácil preenchimento. E esse ano tem novidades. O programa emite o DARF com os juros da Selic, porque a primeira cota ou cota única não incide em juros da Selic. A partir de segunda, incide em juros da Selic. E o programa calcula já esses juros da Selic. O auditor fiscal lembra que caso o contribuinte tenha entregue a declaração com alguma informação incorreta, ele tem a opção de fazer a retificação dentro do prazo antes de cair na malha fina da Receita, que explica quem deve declarar o imposto. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28,559,70 centavos, quem teve rendimentos isentos não tributáveis acima de 40 mil reais, por exemplo, juros de poupança, fundo de garantia. E quem teve também o patrimônio em 31 de dezembro de 2017 em valor superior a 300 mil reais. São casas, apartamentos, dinheiro no banco, automóveis, terrenos, enfim, os bens que a pessoa possuía em 31 de dezembro de 2017.